O programa Chapa Quente está aqui acompanhando acompanhando aqui o prefeito Augusto Castro que está vistoriando as obras aqui realizadas realizadas aqui no bairro de Santa Inês no projeto do PAC 2 e o projeto PAI que é programa de aceleração programa Acelera Itabuna vamos aqui acompanhando aqui a secretária Sônia Fontes o vereador Alex da Oficina que aliás é pedido desse vereador para essas obras de desenvolvimento do bairro de Santa Inês e o prefeito Augusto Castro que está presente aqui mas já entrou aqui é isso aí gente o prefeito Augusto Castro que está acompanhando aqui o vereador e a secretária Sônia Fontes que estão indo vistoriar as obras do local onde está sendo feito o asfalto aqui no Santa Inês o asfalto aqui no Santa Inês e o asfalto aqui no Santa Inês o asfalto aqui no Santa Inês e 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 o asfalto aqui no Santa Inês Obrigado.